Minha casa te adora Chamei Deus pra morar aqui Pra ser dono de tudo que é meu Não damos um passo sequer Sem antes consultar a Deus Se tudo não tá indo bem Nosso socorro é do céu que vem Enquanto eu canto Ele ora E os nossos filhos vão dizendo amém Eu sei tudo parece perfeito Mas a tempestade já passou aqui Estamos firmados na rocha Nossa casa Deus nunca deixou cair E quando aumenta a aprovação O Espírito de Deus nos dá consolação Estamos aqui de passagem Eu sei que é no céu o final da viagem Minha casa te adora Servindo ao Senhor Minha casa te adora Na alegria ou na dor Pra todos vamos dizer Não sabemos viver Longe do teu amor Minha casa te adora Servindo ao Senhor Minha casa te adora Na alegria ou na dor Pra todos vamos dizer Não sabemos viver Longe do teu amor Eu sei tudo parece perfeito Mas a tempestade já passou aqui Estamos firmados na rocha Nossa casa Deus nunca deixou cair E quando aumenta a aprovação O Espírito de Deus nos dá consolação Estamos aqui de passagem Eu sei que é no céu o final da viagem Minha casa te adora Servindo ao Senhor Minha casa te adora Na alegria ou na dor Pra todos vamos dizer Não sabemos viver Longe do teu amor Minha casa te adora Servindo ao Senhor Minha casa te adora Na alegria ou na dor Pra todos vamos dizer Não sabemos viver Longe do teu amor Minha casa te adora Servindo ao Senhor Minha casa te adora Na alegria ou na dor Pra todos vamos dizer Não sabemos viver Longe do teu amor Minha casa te adora Servindo ao Senhor Minha casa te adora Na alegria ou na dor Pra todos vamos dizer Pra todos vamos dizer Não sabemos viver Longe do teu amor Longe do teu amor Chamei Deus pra morar aqui Minha casa te adora Minha casa te adora Servindo ao Senhor Minha casa te adora Na alegria ou na dor Pra todos vamos dizer Pra todos vamos dizer Não sabemos viver Longe do teu amor Longe do teu amor Minha casa te adora Minha casa te adora